Pessoal, Ricardo Baccellos novamente na Rota da Engenharia Vamos continuar falando aqui do Gordura Cream e do Fossa Cream Hoje eu vou estar dando uma demonstração da preparação desse produto Lembrando, que a gente já falou em outro vídeo, esse produto é um bioaditivo Que a gente utiliza para jogar em caixa de gordura, no caso do Gordura Cream E em caixa de fossa, no caso do Fossa Cream Aqui eu vou estar ensinando a preparação São micro-organismos vivos, não patogênicos No caso do Gordura Cream, vou estar preparando essa solução e jogando aqui Bora lá! Vou ensinar a vocês, são 4 sachês que vem É super fácil de abrir o produto Vou abrir aqui, abrindo aqui o Gordura Cream Tem esse sachê que a gente vai jogar aqui nessa água Olha que interessante A gente joga ele aqui e ele vai estar Foca aqui para mim, foca aqui Ele vai estar Vai descer totalmente aqui Vou pegar um espátula aqui que eu tenho Ele é totalmente bio Então vamos misturar aqui só para ele começar a dissolver Vou dar uma misturada na água aqui Vamos lá pessoal, vai ver aqui, é um instante que ele começa Olha lá, já começou, olha lá, que fantástico, olha Olha que fantástico, começou a solução Totalmente bioagradável, isso aqui não tem problema nenhum São micro-organismos vivos, não patogênicos Olha que solução fantástica, aparece até a adição de fenófiteleína lá Para quem conhece Em meio básico, fica um pH maior que 7 Mas aqui, está aqui a dissolução do produto Na pia aqui de cozinha, onde esse produto vai ser lançado Traz a câmera aqui em mim novamente, fez um favor Então aqui estou diluindo, Ricardo na rota engenharia aqui Vou estar apresentando para vocês Não, a gente pega direto aqui Não que essa vasilha aqui, que foi a que eu tinha aqui no momento Você pega aqui Está lá a solução totalmente rosa Aí aqui É jogar direto mesmo na pia da cozinha Você dona de casa Você vai jogar isso aqui Quando eu estou fazendo esse processo aqui Está vindo micro-organismos vivos, bactérias vivas Que vai estar passando por essa tubulação Às vezes vão estar travando Na tubulação, fazendo a limpeza Então com isso, favorece também Para que a tubulação da casa Não venha estar naquela incrustação de gordura Então aqui está indo direto para a caixa de gordura lá Esse produto vem direto para a caixa de gordura Aquilo que eu sempre falo Vai estar, ao encontrar aquela crosta de gordura Que fica normal, sobrenadante As bactérias vão estar degradando a matéria orgânica Que é ácido graxo lá Transformando em gás carbônico e água E com isso vai eliminar o mau cheiro Você não vai mais precisar De fazer aquela limpeza mecânica, manual Que é chato de fazer A gente faz em residência Aqui estou na residência Que está a casa da minha mãe aqui Eu mesmo já cansei de fazer essa limpeza Horrível Então fica fácil É uma dica da Rota Engenharia Você pode adquirir esse produto com a gente Eu vou estar colocando o link do produto O nosso contato Vou colocar o site E faça o contato com a gente Já tem pessoas que tem procurado Essa semana mesmo Estive a felicidade de mandar alguns produtos desses Lá para o Norte de Minas Na cidade de Janaúba Fantástico O pessoal está aderindo bacana Então estou divulgando Mostrando aqui hoje Como é que faz É bem simples Então aí Fica o nosso abraço Ricardo Bacelos Na Rota da Engenharia Que Deus te abençoe Valeu Valeu